Reducando com tornozeleira eletrônica, sai do perímetro permitido pelo monitoramento e acaba preso de novo. Ele foi preso de novo. Arão, conta a história direto. Como no estado de Alagoas não existe mais presídio para o sistema semiaberto, as autoridades de segurança pública adotaram o sistema da tornozeleira eletrônica. Mas quem recebe ela, o preso que consegue ter esse direito, ele tem que respeitar um perímetro, ou seja, uma área que ele não pode ultrapassar. Mas ultimamente tem se registrado muito aqui na central de flagrantes várias pessoas que terminam infringindo essa regra. Resultado, a polícia militar é acionada, ele é recolhido novamente e encaminhado para o sistema prisional. Foi o que aconteceu aqui com o Bruno. Ele passou dessa área permitida, a guarnição solo 4 da colina pertencente ao 4º batalhão foi acionada, foi até a sua residência e o trouxe aqui para a central. Vou conversar aqui com o integrante da polícia militar que vai nos falar como foi que aconteceu o recolhimento do Bruno, que se encontra aqui já na central. Vou pedir até para o Enio mostrar aqui a tornozeleira eletrônica que ele utiliza para explicar. Quer dizer que ele infringiu o espaço que ele tem por obrigação de cumprir. Isso, segundo a informação que o Copom nos passou, ele infringiu a área permitida e saiu. E aí nós fomos acionados para detê-lo e trazê-lo para a central de flagrantes. Agora, quando chegaram lá na rua, na indicada, que ele tinha indicado o endereço, vocês se deparam com uma situação até inusitada, né? Parece que ele tinha adulterado a numeração da casa. Exatamente. A casa passada pelo Copom tinha um numeral que estava faltando, certo? E aí, através de informações, nós conseguimos identificar aonde ele estava realmente residindo. E há quanto tempo ele está nesse sistema, usando a tornozeleira eletrônica? Segundo ele, há 14 dias. Há 14 dias ele estava nesse sistema com a tornozeleira. E todos esses presos, né, que usam esse tipo de equipamento, são monitorados diariamente. Então, a partir do momento que ele ultrapassa e se limite, a Polícia Militar é acionada. Positivo. Eles são monitorados e aí, quando eles ultrapassam, as informações são passadas para o Copom e eles passam para a gente ir fazer a detenção. Bruno, quando vocês saem lá do sistema que bota esse equipamento, é explicado todas essas regras? Não explicaram nada, não. É, não? Eles diziam o que para vocês, quando vocês colocam essa tornozeleira? Ah, não falaram nada. Só botaram e mandaram ele para casa. Tu sabia que tinha uma área limite que tu não podia passar? Antes eu não passei, não estava dentro de casa. Como é que eu saia que eu estava, pegaram dentro de casa? Sim, quando pegaram você, né? Mas antes você tinha ultrapassado. Tu chegasse a sair de casa, fosse preocupado. Não saia, não estava dentro de casa. Antes eu não posso sair dentro de casa. Ou você vai sair dentro de casa? Você responde pelo crime de roubo, não é isso? É. Pegasse quantos anos de prisão? Dez anos. Cumprisse quanto lá no sistema? Três anos. E agora teria que cumprir o restante aí com a tornozeleira? É, na minha casa, mas me trouxeram. Como o sistema acusou que ele tinha ultrapassado, a polícia militar foi acionada e o trouxe aqui para a central de flagrantes.